Porquê é que é importante eu ser um bom priorizador de atividade para ser um bom líder empresarial? Vamos começar, talvez, com o mais básico de tudo. E qual é o mais básico de tudo? O mais básico de tudo é, eventualmente, a noção de que o fator crítico de sucesso por excelência é a forma como usamos o termo. É, talvez, o único verdadeiro fator crítico de sucesso. Isso. Aquilo que distingue as pessoas com melhores resultados, em qualquer área da vida, das que não têm tão bons resultados, é a forma como usam o seu tempo. Nós nascemos mais ou menos iguais, tá? Nus e com 24 horas por dia pela frente. 24 horas por dia são 7 dias por semana, são 365 dias por ano. E todos temos igual. O tempo é a coisa mais democrática que existe. Então, a nossa capacidade de produzir um determinado resultado depende da forma como eu usei o meu tempo para produzir esse resultado. Então, é o fator crítico de sucesso por excelência. Se eu usasse o meu tempo de forma diferente, os meus resultados eram diferentes. Se eu encontrasse formas melhores de alocar o meu tempo, as minhas 24 horas, eu teria resultados diferentes. Então, esta preocupação com a organização do tempo é uma das maiores preocupações nas empresas. O que é 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 o que